Então, beleza, deixa eu, já que estou gravando aqui, só recapitular de novo, né, o nosso status aqui. Semana passada falamos só sobre redes neurais, e aí, essa semana, eu vou tentar fazer um apanhado geral da parte de modelos probabilísticos, né. Em alguns momentos, ao longo da disciplina até agora, eu falei um pouco de um ou outro conceito, assim, né, que vem dessa parte de, de um viés mais estatístico de reconhecimento de padrões, que é uma área muito forte, muito ativa, assim, né. Mas eu vou tentar, na aula de hoje, recapitular um pouco desses conceitos aqui, e fazer um apanhado bem geral mesmo, assim, na visão bem ampla, do que que se estuda dentro desse, desse contexto aqui, como que isso se liga com o resto daquilo que a gente vinha falando. De novo, isso aqui, por si só, né, é um tema, né, poderia ser uma disciplina exclusiva para isso, assim, né, mas aqui a minha ideia é, pelo menos, falar dos conceitos para vocês, e por onde essa área caminha, né, dentro do contexto de reconhecimento de padrões. Eu vou tentar dividir em duas partes também essa aula de hoje, né, uma primeira parte eu vou fazer uma revisão de probabilidade estatística, né, toda a parte lá de probabilidade conjunta, condicional e tal, falar um pouco do teorema de Bayes, que é um, né, eu acho que é o, é o ponto-chave aqui desse, desse tipo de, de estudo, né, e aí na segunda metade eu vou tentar começar ali alguma coisa que seria mais focado na área, né, de reconhecimento de padrões, usando essa parte estatística, né, e aí eu vou fazer o link com algumas coisas que eu falei no passado aqui, durante a disciplina, tá? Aí, já adiantando, para a semana que vem, a gente teria aula de reinforcement learning, mas eu também tenho um compromisso aqui com o CPGI, né, que eu vou ter amanhã tomada com isso ali, então eu vou ter que deixar ela assíncrona. Eu ainda não deixei o vídeo aqui, ainda estou pensando como que eu vou estruturar isso aqui, né, mas eu já adianto para vocês que a semana que vem, então, fica assíncrona a aula, tá? É, e aí a gente retoma na outra semana ali com o último tópico, o último conjunto de tópicos teóricos, né, e eu vou deixar um bom tempo para a gente falar só sobre o projeto final, no dia 6 aqui, para a gente tentar encaminhar o máximo que a gente conseguir isso aqui, né, e também a gente vai ter dias específicos para isso na sequência, se precisar, né, detalhar mais ainda, tem um tempo, tá? Para falar aí. Professor, antes do senhor entrar no assunto, eu tenho uma dúvida quanto àquele trabalho de detectar os clusters lá, aquele trabalho, eu também coloco as anotações no próprio código do... Sempre no código, não precisa fazer um relatório, pode ser escrevendo direto no código, que daí fica tudo num lugar só, fica mais fácil até. Tá, beleza, obrigado, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer para vocês que a gente vai tentar dividir esse assunto aqui em duas partes, né, uma parte teórica, revisão geral de probabilidade estatística aqui, né, também bem rápido, né, bem sucinto, mas acho que é importante porque os conceitos são chave aqui para entender muita coisa no contexto de modelos probabilísticos, né, e a segunda parte falar aí de entrar no assunto reconhecimento de padrões probabilísticos, né, estatístico, né. Bom, primeira coisa que é importante, assim, que existem duas frentes, né, de pensamento estatístico, vamos chamar assim, né. Também vou resumir isso aqui, né, mas essa discussão, lá dentro da estatística, ela é relativamente longa, né. Então, existe uma interpretação que é Bayesiana e uma que é essa clássica, né, frequentist, né, do inglês aqui, mas a gente usa a interpretação clássica, tá. A clássica é aquela que a gente está mais acostumado de probabilidade, né, a gente conta a quantidade de ocorrências que um determinado evento teve, né, a história do dado lá, né, ou da moeda, enfim, né, conta aquela frequência relativa de eventos em relação ao número total de eventos que a gente está observando e aquele número relativo, né, por exemplo, número de vezes que a moeda foi cara em relação ao número total de vezes que você jogou a moeda, isso aqui dá uma interpretação de probabilidade, né, probabilidade desse evento aqui ocorrer, né. Então, essa é uma interpretação, a interpretação clássica da probabilidade, né. Uma outra interpretação, é, eu não vou dizer concorrente, porque não é esse o termo mais apropriado, mas, um outro caminho, né, que na área de conhecimento de padrões é muito ativo, né, é a interpretação Bayesiana, né, isso aqui vem de um teorema de probabilidade que eu vou explicar hoje, que é o teorema de Bayes, né, e esse teorema, ele complementa essa interpretação clássica, de alguma forma aqui, né, colocando algum conhecimento, né, ou alguma probabilidade que é dita subjetiva, né, Então, ou, né, um grau de confiança que uma pessoa, né, uma pessoa, né, alguém tem sobre um determinado evento, né. Então, é uma maneira de você combinar alguma coisa que você sabe sobre aquilo, e que você consegue quantificar em termos de probabilidade, junto, eventualmente, com essa interpretação, é, que leva em conta as ocorrências, né, caso você tenha ela, né, caso não tenha, você também é capaz de fornecer uma probabilidade para um determinado evento, né, então você consegue inferir ali, né, o que que está acontecendo, né. Esse tipo de interpretação aqui, ele é bem moderno, né, do ponto de vista da estatística, é, dos anos, vamos colocar assim, 40, 50 para cá, que esse negócio começou a ficar mais ativo, né, muito embora a teoria seja muito antiga, né, ela tem uma, uma história longa aqui, né, de, perdão, uma história recente, né, de, de aplicação, e tem várias aplicações recentes, né, desse, desse tipo de problema aqui, que estão compiladas nesse, nesse livro aqui, que é um livro, assim, né, não tão conhecido, mas ele tem bastante detalhes dessa história, né, que ela conta como que esse tipo de abordagem aqui foi ganhando espaço, né, desde a, do uso dessa, desse tipo de teoria lá, quando o Alan Turing propôs lá quebrar, né, o, o, o código daquela esquema de criptografia nazista lá, né, que tem até o filme e tal, é, e até as aplicações mais recentes na área de machine learning é um apanhado geral bem interessante, e aí, talvez, olhando para isso aqui, lendo isso aqui, fique um pouco mais fácil entender o que que é essa probabilidade subjetiva, né, é uma coisa um pouquinho complicada hoje, eu vou tentar explicar um pouco sobre ela, mas não é um troço tão trivial de entender, tá. É, tem vários exemplos recentes, assim, de casos de sucesso, né, usando isso aqui, por exemplo, aquele avião da Air France lá, que caiu no meio do oceano há um tempo atrás, aí, não lembro quantos anos, né, que eles usaram esse tipo de abordagem aqui, né, para tentar calcular o lugar mais provável aonde estaria a caixa preta lá do avião, já que eles não estavam conseguindo coletar os sinais dela, né, e, com isso, eles conseguiram encontrar ela, inclusive, né, fizeram uma exploração local lá, né, que estava numa região bem profunda do oceano lá, né, eles conseguiram chegar lá onde estava a caixa preta, sem usar os sinais dela, mas usando essa, essa, essa inferência aqui, né, esse processo de inferência beiseando, que leva em conta essa probabilidade que não necessariamente tem um número relativo de eventos, né, ocorrendo, né, você não tem um histórico de caixa preta caindo naquela região, não para você contar, né, em termos de probabilidade ali, o que que aconteceu, mas você pode usar um outro tipo de probabilidade para fazer essa inferência, essa, mais ou menos, que é a ideia desse tipo de interpretação, né. Beleza, então, esse é um ponto, né, e aqui, o que que tem a ver essa parte de probabilidade com o nosso contexto de machine learning, né, então, nós temos incerteza presente nos dados, né, a própria coleta dos dados tem uma incerteza, normalmente eu tenho dado com ruído, ou dado faltante, existe uma incerteza associada com a própria coleta dos dados, e existe também uma incerteza relacionada às petições dos modelos, né, ano passado eu falei que o rede neural poderia ser interpretado como uma probabilidade de saída, alguns modelos são, né, inerentemente probabilísticos, tipo logístico regression e tal, né, então existem incertezas em todas essas etapas, né, e uma forma, então, de a gente quantificar essa incerteza de uma maneira mais rigorosa, matematicamente falando, né, é usar, então, o conceito de variáveis aleatórias, né, e em cima de uma variável aleatória, uma definição, né, uma forma de você representar ela matematicamente é por meio de uma distribuição de probabilidade, né, então a gente vai tentar pegar esses conceitos aqui, principalmente de distribuição de probabilidade, para tentar modelar essas incertezas que existem dentro desses processos, né, e aí por meio dessas incertezas a gente vai tentar dar uma resposta, que vai ser também em termos de distribuição de probabilidade, em relação a uma classificação, em relação a uma regressão. Então aqui a gente vai tentar seguir um caminho mais rigoroso do ponto de vista matemático, né, onde tudo vai ser meio que uma distribuição de probabilidade, e aí depois a gente vai tentar combinar essas coisas para chegar numa resposta. Pensando aqui que essa resposta pode ser classificação ou regressão, né. Então antes da gente fazer isso aqui, né, que é a segunda metade da aula, eu preciso explicar para vocês um pouco sobre, né, variáveis aleatórias, o que é distribuição de probabilidade, recapitular um pouco mais isso aqui, e ir um pouco mais a fundo, talvez, em relação àquilo que vocês já estudaram nesse assunto no passado, tá. Então, outra definição que é importante, preliminar aqui, né, é, diferir o que eu entendo por probabilidade e estatística, né. Então, em termos de probabilidade, né, a gente tem um modelo de algum processo, né, e a incerteza, ela é capturada por meio dessas variáveis aleatórias, né. E aí a gente usa regras de probabilidade, eu vou falar de algumas delas, para tentar inferir o que está acontecendo. Então, eu tenho várias variáveis aleatórias, eu tenho algumas informações sobre elas, e aí, para eu derivar uma outra informação, eu uso essas regras de probabilidade, vou explicar isso na sequência hoje, né, para tentar inferir o que está, o que está acontecendo. Em estatística, né, ou o tipo de estatística que a gente vai falar hoje ali, né, que é a tal da Summary Statistics, que é um início, né, dessa área aqui, né, a gente observa alguma coisa que aconteceu, e a gente tenta, por meio dessa observação, tentar descobrir qual que é o processo aleatório por trás daquela observação. Então, eu tenho várias medições ali, sei lá, né, tenho vários pontos que eu meço alguma coisa aqui, e aí eu quero dizer o que está acontecendo por trás daqueles pontos ali. Será que existe uma distribuição de probabilidade que está gerando aqueles dados? Se existe, qual que é a cara dela? Quais são os parâmetros? Enfim, né, tento definir algumas estatísticas para aquela, para aqueles dados ali. Então, eu tento, vou falar de forma mais rasa, né, como se eu estivesse tentando explicar por meio de uma função, né, a função matemática que descreve aquele comportamento aleatório, e aqui eu estou lidando meramente com as probabilidades, né, não estou muito preocupado com essas funções, mas eu manipulo probabilidades efetivamente, né, então, são essas duas visões aqui que a gente vai trabalhar. No começo eu vou ficar mais falando disso daqui, mas à medida que eu for avançando, eu vou colocando um pouco de estatística no meio dessa discussão. Talvez isso vai ficar mais claro, mais para o final do que agora, né. Então, vou começar com probabilidades, definição de probabilidade discreta e contínua, tá. A maior parte dos exemplos que eu vou dar hoje, eles são discretos, porque é mais fácil e mais rápido da gente entender aqui, né, não preciso detalhar tanta coisa, né, e também evito uma matemática que é um pouco mais complexa no caso contínuo, né, mas o que a gente entende para um é facilmente adaptável para o outro, né, eu acho que o importante aqui é pegar a ideia, então vou ficar mais no caso discreto, tá. Então, no caso discreto, significa que a minha variável aleatória aqui, ela tem possíveis estados, né, ela pode ter determinados valores, tá. Pensem que esse aqui seria o caso do dado, né, Então, o dado pode ter, né, qualquer uma das seis faces, a moeda pode ter qualquer uma das duas faces, então, existem eventos, né, que eu consigo visualizar nesse mundo e eles são discretos, né, não é uma coisa que está variando continuamente, né. E aí eu consigo dizer uma probabilidade de um evento, né, dessa variável aleatória aqui ter um determinado valor, um evento, né, observar um evento ali, né, a moeda foi cara, coroa, o dado caiu no lado 1, 2, etc, né, então eu consigo atribuir um valor de probabilidade, né, e quando eu estou nesse caso, no caso discreto, e eu consigo atribuir esse valor de probabilidade, então, por exemplo, um sexto das vezes o dado vai ser, vai cair na face 1 lá, né, quando eu consigo atribuir esse valor aqui, então, esse valor de probabilidade tem um nome, né, que se chama probability mass function, né, então, é a tal da PMF, né, então, como eu escrevo esse valor de probabilidade para cada um dos possíveis estados aqui, né, vai dar origem ao que se chama de uma probability mass function, tá. Quando o espaço é contínuo, eu não consigo fazer isso, né, eu não, o probabilidade para um único valor, é, eu não consigo determinar, ela, na verdade, tende a zero, né, porque o espaço é contínuo, então, são infinitas possibilidades, então, esse valor de probabilidade tende a zero. Então, normalmente, a gente não, é, não denota um valor específico, a gente denota um intervalo, né, então, eu posso dizer que dentro de um intervalo aqui, a probabilidade vale tanto, né, é, ou, eu posso dizer que a probabilidade de um valor ser menor que um determinado valor, né, a probabilidade ser menor que um determinado valor, é, que é o caso mais comum, né, é, a forma mais comum de representar, né, a gente consegue atribuir, então, um valor a isso, e isso se chama distribuição cumulativa, tá, esses dois caras aqui, eu vou esperar um pouquinho, tá, eu vou avançar um pouco mais no caso discreto, como eu disse, tá, e depois eu volto a falar aqui do caso contínuo e apresentar um pouco as outras definições que existem para esse cenário, tá, então, tô falando de, não tô falando de estatística ainda, tô falando só de probabilidade, e tô focando no caso de probabilidade discreta, tá, então, na probabilidade discreta, existem outras, é, três nomenclaturas que são importantes aqui, que é a probabilidade, ela também existe no caso contínuo, mas é mais fácil entender no caso discreto, aqui no primeiro momento, que é a probabilidade conjunta, a probabilidade marginal, e a probabilidade condicional, tá, esses três caras aqui, vão dar origem àquelas regras de probabilidade que eu falei antes lá, que permitem a gente manipular as coisas para chegar em conclusões, usando simplesmente probabilidades, tá, então, vou começar aqui com a probabilidade conjunta, então, a nomenclatura para a probabilidade aqui, conjunta, ela vai dizer, a probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias, então, x e y, e normalmente a gente denota com essa vírgula aqui, né, o p de x vírgula y, tá, então, a probabilidade de duas coisas acontecerem, de eu observar essas duas variáveis aleatórias ao mesmo tempo, tá, então, para isso, vamos imaginar que eu tenho aqui uma caixa, sei lá, né, uma caixa que tem um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove posições em x, e duas posições em y, e eu atiro bolinhas ali de forma aleatória em cima dessa caixa, e depois de um tempo eu vou observar o que acontece ali com aquelas bolinhas, né, tanto em x quanto em y, tá, então, quando eu olho a distribuição das bolinhas para x e y, né, então, estou olhando em conjunto as duas coisas, né, eu tenho, então, essa probabilidade conjunta, tá, então, o que eu estou olhando aqui, essa distribuição das bolinhas nesse espaço x e y, é o que eu chamo de probabilidade conjunta, tá, x vírgula y. Essa notação de probabilidade aqui, pessoal, eu vou dar uma bagunçada, às vezes vai ficar minúsculo, às vezes vai ficar maiúsculo, é, isso aqui é um pouquinho, a história é um pouco mais longa, tá, então, por enquanto não se preocupem muito com essa notação aqui, maiúsculo e minúsculo, tá, eu joguei bolinhas na caixa, caiu algumas em x, outras em outras posições em y, tal, 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 tem uma distribuição, que eu posso observar que essa distribuição conjunta aqui, né, é, do lado esquerdo aqui, de x, elas tendem a cair mais no y igual a 1, do lado direito, elas tendem a cair no y igual a 2, tá, por enquanto eu não estou colocando nenhuma relação matemática aqui, estou só contando a quantidade de bolinhas que caiu em cada slot aqui, dessa caixa, né, da probabilidade conjunta, eu posso determinar qual é a probabilidade marginal, que pode ser para y ou pode ser para x, o que que é a probabilidade marginal, tá, a probabilidade marginal é eu somar, do ponto de vista discreto, né, a probabilidade conjunta, x vírgula y, em relação a uma variável, por exemplo, se eu somar em relação a y, é como se eu tivesse eliminando y e ficando só com x, aí eu tenho a probabilidade x, marginal de x, se eu somar em relação a x, eu vou ter a probabilidade marginal para y, ou seja, se eu somo em relação a y, não me importa aonde, o valor de y, estou preocupado só como que isso varia em relação a x, então, olha só, não me importa qual y que caiu, eu estou só contando em relação a x, quantas bolinhas caíram naquela posição de x, então, independente de y, caiu uma, duas, três bolinhas aqui nessa primeira posição, aqui nessa outra caíram seis, estou fazendo um histograma, tá, histograma aqui de cada posição, essa aqui caiu, sei lá, sete, oito, não sei, não vou contar, mas vai vendo que se você somar para todas as posições aqui, vai crescendo, tal, 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 até que no fim eu tenho duas aqui no fim, então, não me importa qual é o y, o que me importa é que o x tem essa distribuição marginal, eu estou marginalizando em relação a x, ou seja, não me importa mais o y, eu estou somando o y fora, estou somando ali, tirando a influência de y, estou olhando só para x, também posso fazer isso para y, não importa qual é o x, somando quantas bolinhas caíram na posição 1, e quantas caíram na 2, vou ter um histograma menor, porque o y só tem duas posições, então, eu tenho esse cara aqui, então, se eu somar em relação a uma variável, eu obtenho a outra, essa é a regra de marginalização, se fosse um caso contínuo, não seria uma soma, seria uma integral, não quero misturar as coisas agora, aí, eu também tenho uma probabilidade chamada condicional, o que é a probabilidade condicional? Ela, ela leva em conta que um evento foi observado, então, qual que é a distribuição de probabilidades para x, dado que, então, essa barrinha que está aqui, você pode ler ela sempre da forma, como eu falei agora, dado que, então, qual é a probabilidade de x, dado que y é 1? então, eu observei alguma coisa, então, o y já não é mais uma variável aleatória, ele é uma variável determinística, porque eu sei quanto ele vale, eu sei que o y é 1, ou seja, eu estou nesse cenário aqui, mas o x ainda é aleatório, então, como que o x se distribui? então, ele tem 3, 6, tal, 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 0 e 0, 0 e 0, aqui no fim, né, então, tem essa distribuição de x, então, se você tivesse essa informação aqui, né, qual que é a probabilidade de x, dado que y é igual a 1? e você tivesse que apostar, né, qual que é o valor mais provável? Muito provavelmente, essas posições aqui, 1, 2, 3 e 4, são as que você teria mais chance de ganhar, caso isso fosse uma aposta, né, então, essa é uma interpretação que é possível ter, a partir desse tipo de análise aqui, né, então, é meio que isso aqui só para tentar dar uma ideia do que são essas coisas aí, deu para acompanhar essas definições aí, pessoal? O que é condicional, o que é marginal, o que é conjunto? Já vou colocar a matemática em cima disso aí, mas a intuição. Pessoal, pode repetir um pouco o caso da probabilidade conjunta? Conjunta? Sim. Conjunta, você pode pensar que ela é a... os dois eventos ocorrendo ao mesmo tempo. Então, se eu fosse fazer uma representação disso aqui, seria um histograma em três dimensões, né, que são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ok, perfeito. Eu estou fazendo um corte nesse histograma em três dimensões e estou olhando só as bolinhas aqui, tá? Ok, percebeu. Beleza? Então, a vírgula, né, da probabilidade conjunta, eu posso ler x e y, né, e da probabilidade condicional x, dado que y foi observado. Então, beleza, então, a partir disso aqui eu vou ver como que a gente constrói isso matematicamente, tá? Deixa eu só falar rapidinho, então, da probabilidade contínua, só fazer um breve parênteses aqui, porque daqui a pouco vai aparecer algumas integrais ali, eu quero só deixar bem clara a diferença. Então, quando eu estou no caso discreto, a minha probabilidade é chamada probability mass function, que define ali os valores de probabilidade, tá? Quando eu estou no caso contínuo, né, eu tenho infinitos possíveis valores para aquela variável aleatória, ela não é mais discreta, no caso contínuo, né? Então, o que caracteriza ela é uma probability density function, tá? Então, uma pdf, tá? E essa pdf é contínua, tá? Então, o valor dessa pdf pode ser qualquer valor real, né? Inclusive, pode ser multidimensional, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ela vai ser sempre maior ou igual a zero, tá? Se eu integrar ela ao longo de toda a existência dela ali, essa integral vai ser 1, porque isso aqui é uma probabilidade, né? No caso, se isso aqui for uma pmf, significa que a soma para toda a existência da variável lá, né? Para toda a existência da variável aleatória, essa soma é que tem que ser 1, né? Então, se eu tenho uma moeda, metade da probabilidade é cara, metade é coroa, a soma de tudo isso aqui tem que ser 1, né? Para fechar uma probabilidade. Então, no caso discreto, a soma é 1, no caso contínuo, a integral tem que ser 1, né? E como eu falei, normalmente a gente usa um range, né? Ou um valor menor ou igual, né? Que significa integrar em relação a uma região, essa probabilidade. E aí a gente consegue dar um valor de probabilidade, por exemplo, 0,3, para ele cair dentro desse range aqui. Porque, como eu disse antes, né? A probabilidade para um valor específico, ela é nula. Para uma pdf, tá? Para uma pmf discreto, eu consigo colocar aquele valor lá. É possível determinar um valor específico, né? Para um caso contínuo, não é. Então, só deixando isso um pouco mais claro. Se eu tenho uma distribuição discreta, pode falar. Professor, eu não consigo entender como seria o exemplo de uma distribuição contínua. Imagine que você tem... Imagine que você tem... Você está jogando... Deixa eu pensar um cenário aqui. Um jeito mais rápido de te explicar um caso real de probabilidade contínua. Imagine que você tem um sensor... Sei lá, você está medindo uma... Uma aceleração ali, né? De algum objeto, né? Aquela aceleração, ela pode ter qualquer valor real. Então, você está medindo aquela aceleração e aquela aceleração pode ser qualquer valor real. Beleza? Aí, você vai contando ali, observando quantas vezes aquela aceleração deu esse valor, quantas vezes deu esse, deu esse, deu esse, deu esse, tal, 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 tal. Aí, você vai observando esses valores aqui e você consegue ver, ao invés de você montar um histograma, você monta uma função contínua. Em cima daquilo. Ah, entendi. Então, você vai ter um valor real associado a cada um desses pontinhos aqui, né? Em termos de probabilidade, né? Mas esse valor é contínuo, tá? Você não consegue discretizar ele. Por quê? Porque a tua variável aleatória pode ser qualquer valor real. Sim, entendi. Beleza? Então, você pode ter qualquer valor real. Então, se você pode ter qualquer valor real, quando você quer olhar um valor de probabilidade só, como existem infinitas possibilidades, aquele valor em específico é zero. Mas se você quiser um range, né? Que é o que eu vou mostrar aqui, um range, aí você consegue calcular uma integral e dar um valor de probabilidade. Certinho. Beleza? Então, olha só. Aqui está uma PMF e aqui está uma PDF, tá? Discreto, contínuo, tá? Então, no caso discreto, a minha variável aleatória pode ter esse valor, esse valor ou esse valor. Não existe como ela ter qualquer outro valor que não seja esses caras aqui. É o caso do dado, é o caso da moeda. Ou vai ser cara e coroa, ou vai cair lá entre 1 e 6 o dado. E a probabilidade para cada valor eu consigo determinar. É um terço para esse cara, um terço para esse e um terço para esse. Beleza? Minha probabilidade está determinada. No caso contínuo, eu tenho... A variável pode ocupar qualquer valor entre 1 e... Entre quase 1 e, sei lá, 1.6 aqui. Ela varia continuamente dentro desse intervalo. E dentro desse intervalo, ela tem uma probabilidade, um valor igual aqui, ó. De quase 1.5, vai lá, né? Para qualquer valor. Se eu tentar ver qual é a probabilidade para esse valorzinho aqui, eu não consigo. Porque isso é contínuo, existem infinitas possibilidades. O valor é zero. Mas se eu integrar isso aqui entre esse valor e esse valor aqui, então 0.9 e 1.6, vai lá, né? Eu consigo calcular um valor de probabilidade. Nesse caso, como ela só é definida nesse intervalo, vale 1. Se eu quisesse qualquer outro intervalo aqui, ó. Vamos colocar entre esse valor e esse valor aqui. Eu calculo essa integral que está aqui. E isso aqui vai me dar uma probabilidade. Mas a probabilidade de um ponto específico, ela não existe. Então, aqui eu preciso de uma função matemática. Aqui eu posso simplesmente usar os valores de probabilidade para cada caso. Como isso aqui é um pouco mais fácil de tratar, os exemplos que eu vou dar na aula aqui são para, né? Para esse começo aí, é só no caso discreto. E aí o caso contínuo, porque tem essas integrais, é um pouco mais chato de manipular, eu vou deixar quieto por enquanto, tá? Então, eu vou dar as interpretações só para PMF, só para caso discreto. Depois, no final, eu volto para o caso contínuo aqui, daí entra nas gaussianas e tal, aí fica um pouco mais tranquilo. Então, tá. Então, eu falei de probabilidade conjunta marginal condicional, aí mostrei essas diferenças aqui, e agora sim vamos ver como é que a gente manipula probabilidades, tá? Então, se eu tenho uma probabilidade conjunta P de X e Y, estou supondo que ela é discreta, tá? Eu somo em relação a Y, eu obtenho X. Então, se eu somar para todos os possíveis valores que eu tenho de Y, a probabilidade conjunta, eu obtenho a probabilidade marginal de X. Se eu fizer isso para X, eu obtenho de Y. Se esse negócio for contínuo, uma PDF, né? Então, eu tenho que fazer uma integral, resolver essa integral para fazer essa marginalização. Mas, como eu disse, eu vou ficar só no caso de soma. A probabilidade condicional, ela tem uma outra regra aqui, que é a regra do produto, né? Que ela diz o seguinte, não vou demonstrar isso aqui, vou só falar para vocês qual é a regra. A probabilidade conjunta de X e Y pode ser reescrita como a probabilidade condicional de Y dado X vezes P de X. E se eu combinar essas coisas aqui, né? Se eu trabalhar em cima dessas relações, eu consigo criar uma outra regra, né? Posso trabalhar em probabilidade condicional. Tem alguns outros detalhes aqui que eu poderia expandir essa expressão aqui e fazer uma outra análise com outra probabilidade condicional aqui. Mas, sem entrar nessa dedução, né? Existe uma forma de você chegar nessa outra relação aqui, que é o teorema de Bayes, tá? Que diz o seguinte, A probabilidade de X dado Y ela é igual à probabilidade de Y dado X vezes a probabilidade de X dividido pela probabilidade de Y. Então, a regra de Bayes, ela permite inverter probabilidades, tá? Então, por exemplo, qual é a probabilidade de X dado que o Y ocorreu? Se eu sei qual era a probabilidade de Y dado que X ocorreu, se eu sei o P de X e se eu sei o P de Y. Num primeiro momento, interpretar isso aqui não é simples, tá? Eu já vou fazer um exemplo mais claro, numérico aqui, que fica um pouco mais fácil de entender esse cara e esse cara aqui. E, de quebra, a gente acaba entendendo como que esse cara aqui é calculado, tá? Mas, antes de eu falar desse exemplo, deixa eu só colocar o nome de algumas coisas aqui que no teorema de Bayes são importantes. Por exemplo, essa probabilidade aqui do lado esquerdo do teorema de Bayes é a probabilidade a posteriori. Então, qual é a probabilidade depois que isso aqui é calculado? Essa probabilidade P de X, ela tem um nome também que se chama prior, né? Probabilidade a priori de X. Esse cara aqui é o likelihood, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. E esse denominador, não se usa muito esse termo, mas é a evidência lá, né? O P de Y que é só um fator de normalização para que esse negócio fique ainda em termos de probabilidade. Mas esse termo aqui, probabilidade a posteriori e o priori aqui são bem importantes, tá? Já vamos fazer um exemplo numérico, vai ficar mais claro esse negócio aqui, né? Mas, basicamente, o que o teorema de Bayes faz? Ele permite a gente ir atualizando essa probabilidade de X. Então, eu imagino que a probabilidade de X tem um determinado valor. Quando eu observo Y, né? Que está relacionado com X, porque existe uma probabilidade conjunta desses caras aqui. Quando eu observo Y, eu posso atualizar o X dado a essa observação de Y. Então, olha só. À medida que eu tenho mais dados, eu vou alimentando a minha probabilidade a priori para gerar uma probabilidade a posteriori que leva em conta o que eu sabia, mais o que os dados me forneceram. Essa é a interpretação aqui do teorema de Bayes no nosso contexto, tá? Mas isso aqui é um pouco mais avançado, é a segunda metade da aula, tá? Deixa eu continuar com o nosso exemplo aqui, que eu acho que vai ser mais fácil de entender, pelo menos a matemática, pelo menos as relações, tá? Para o caso discreto, que é o mais importante agora. Então, assim, vamos supor que eu tenha esse problema aqui, tá? Tenho duas caixas, uma caixa que é a vermelha e outra caixa que é a azul. Dentro da caixa vermelha, eu tenho duas maçãs, seis laranjas. Então, a maçã está verde aqui, tá? A apple e a laranja orange, vou deixar com o nome em inglês, porque daí fica mais fácil com a anotação que eu estou usando aqui nos slides. E a caixa azul tem uma laranja e três apples aqui, né? Três maçãs. Aí eu quero usar essas regras. Eu quero usar a regra da marginalização, que é chamada a regra da soma, a regra do produto e o teorema de Bayes para responder perguntas como essas aqui, ó. Então, qual que é a probabilidade de eu escolher uma maçã? Como que eu uso esses caras aqui para resolver esse tipo de pergunta? Ou, uma coisa que é mais importante, né? Do ponto de vista do teorema de Bayes, que é onde a gente quer chegar hoje aqui, né? Dado que eu observei uma laranja, qual que é a probabilidade da caixa escolhida ser a vermelha? Então, observei alguma coisa. Qual que é a probabilidade dessa coisa estar relacionada a uma outra? Então, veja o exemplo do avião que eu falei antes da Air France lá, né? Os caras viram destroços do avião, tal, 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 aqui, aqui. Tem o lance da maré, tem um monte de efeitos aqui físicos em cima desse negócio, né? Alguns destroços foram encontrados no fundo do oceano, numa região. Então, a pergunta é, dado que eu observei esse monte de coisa aqui, né? Todos esses dados aí, né? Todas essas informações. Dado que eu observei isso, qual é a probabilidade da caixa preta lá estar numa região, sei lá, XY qualquer? Esse é o tipo de intuição, esse é o tipo de pergunta por trás de um problema que pode ser resolvido por meio do teorema de Bayes. Óbvio que isso aqui é extremamente mais complexo do que eu vou falar e extremamente mais complexo do que esse tipo de pergunta aqui. Mas a motivação é a mesma por trás, né? É o mesmo mecanismo, tá? Então, entendendo esse mecanismo, eu acho que já é um bom primeiro passo, né? Se eventualmente vocês forem mais a fundo nesse tema depois, tá? Então, vamos responder essas perguntas usando essas regras de probabilidade aqui, tá? Então, antes da gente começar, só alguns detalhes, tá? Então, como eu tenho só duas caixas, isso significa que ou vem da caixa azul ou vem da caixa vermelha, né? Então, eu estou dizendo para vocês que a probabilidade da caixa B de box, tá? Ser a vermelha mais a probabilidade da caixa ser azul tem que ser 1. Só tenho duas, então, ou é uma ou é outra. E eu estou falando para vocês que existe uma diferença. Isso aqui é só para o problema ficar um pouco mais interessante, tá? Que a probabilidade de escolher a caixa vermelha é 40% e escolher a azul é 60%. Ou seja, existe uma tendência maior de escolher a azul do que a vermelha. Isso eu estou dando para vocês, tá? Isso é uma informação que eu estou falando para vocês de imediato. Então, a probabilidade a priori que eu tenho para escolher a vermelha é 40% e a azul 60%. Beleza, são informações do problema. Aí, outras informações que são importantes, que a gente pode calcular a partir do que a gente está observando. Então, eu sei que tem 6 laranjas e 2 maçãs na vermelha. Então, eu posso calcular coisas como Qual a probabilidade da fruta ser apple, dado que a caixa é vermelha? Então, na caixa vermelha, eu tenho 2 de 8, né? Então, 2 maçãs de 8 frutas. Isso dá 1 quarto. Qual que é a probabilidade da fruta ser laranja, dado que a caixa é vermelha? Então, eu tenho 6 de 8. 3 quartos. A probabilidade aqui, ó, tem que ser... A soma tem que ser igual a 1, né? Porque a soma das probabilidades das frutas dentro da mesma caixa também tem que ser... Só tenho 2 frutas, né? Então, essa soma tem que ser 1. Para ser, de fato, uma probabilidade. Mas, beleza. O que eu estou observando aqui está tudo certo. Mesma coisa para a caixa azul, né? Se for apple, é 3 quartos. Se for orange, 1 quarto. Então, está aqui, né? Outras probabilidades que vão ser importantes, porque eu quero calcular na sequência. Aí, beleza. Se eu somar, então, esses dois caras aqui, né? 3 quartos e 1 quarto vai dar 1. E se eu somar esses outros dois aqui, 3 quartos e 1 quarto, também vai dar 1. Essa aqui é a ideia geral aqui, né? Então, só organizei o meu problema para começar a aplicar as regras de probabilidade. Não calculei nada ainda, tá? Então, peguei essas informações que eu tenho aqui, joguei para cá, né? E agora eu vou responder a primeira pergunta, que é... Qual é a probabilidade de escolher uma maçã? Então, a pergunta que eu quero responder é a seguinte. Qual a probabilidade da fruta ser igual a apple? Essa é a minha pergunta, ó. Essa é a probabilidade que eu quero encontrar. Ela não está aqui, não está aqui e não está em nenhum desses caras aqui. Porque esses caras aqui pressupõem que eu já escolhi a caixa. E a minha pergunta agora, eu não quero saber qual é a caixa, né? Não me interessa a caixa. Eu quero saber qual é a probabilidade da fruta ser apple, independente da caixa que ela veio. Então, eu não tenho essa resposta aqui. Mas eu posso usar as regras de probabilidade para inferir isso daqui. Então, como que eu faço? Eu vou usar a regra da soma. Então, a regra da soma é a regra da marginalização. Então, se eu quero determinar uma probabilidade isolada aqui, né? Se eu somar, aplicar essa regra aqui, eu consigo obter essa informação. Então, a fórmula está aqui. Então, a probabilidade de p de x é a soma para todos os y de p de x dado y vezes p de y. Tá? Regra da soma. Marginalização. Então, como é que eu faço esse negócio aqui, ó? Então, para a gente, o x aqui é o f igual a apple, né? Então, eu quero esse cara aqui. Esse vai ser o nosso x, tá? Então, esse é o x que está aqui. E o y? O y, para nós, é todas as caixas. Então, o y vai ser b igual a r ou b igual a b. Pode ser a caixa vermelha ou a azul. Porque eu vou somar para todos os y. Eu não quero saber mais para um y individual. Eu quero saber para todos os possíveis y que eu tenho. Então, eu vou somar para quando o y for b igual a r e b igual a b. Então, o x vai ser sempre f igual a a, né? Porque é o que eu estou impondo aqui no meu exercício, né? E o y, uma hora, vai ser b igual a r. E outra hora, ó, o x continua sendo f igual a a. Outra hora, o y vai ser b igual a b. Então, eu estou somando, ó. Para todas as condições de y. Quantas condições de y existem? Duas. Essas duas aqui. Ou a caixa é vermelha ou ela é azul. Então, somando esse negócio aqui, né? Para todas essas duas condições. Essa é a primeira condição, essa é a segunda. O meu x está dado aqui, né? F igual a a. Eu posso fazer esse somatório e obter, então, o que eu estou buscando do lado esquerdo, que é qual a probabilidade da fruta ser apple. Né? Esse tipo de pergunta aqui é respondida por meio da regra da soma, que é a marginalização. Tá? Então, ó, probabilidade de f igual a a, b igual a r. Eu tenho todos esses caras aqui, ó. Esse é 1 quarto. Probabilidade de b ser igual a r. Eu tenho também, ó. 4 sobre 10, 40%. F igual a a, b igual a b. F igual a a, b igual a b. 3 quartos. Está aqui, ó. 3 quartos. E o b igual a b é 60%. Tem aqui também. Beleza. Combinei toda essa galera aqui, ó. Cheguei nessa probabilidade 11 sobre 20. Então, a resposta para esse negócio aqui, ó, é 11 sobre 20. Essa é a probabilidade da fruta ser apple. Independente da caixa que eu estou escolhendo. Dá para acompanhar aí? Essa ideia? Aí, a probabilidade de ser laranja é 11 sobre 20 menos 1 ou não? É. É 1 menos 1. 1 menos 1, é. Sim. A gente já vai generalizar isso aí. Mas como só tem duas frutas, sim, né? Inclusive, se você quiser checar isso, né? Faz você a conta agora. P é f igual a o. Né? Então, você sabe que agora o x é f igual a o. E você vai somar com os mesmos y aqui, ó. Se fizer rapidinho essa conta aí, você já chega nesse valor para você se convencer aí, tá? Tá. Beleza. Então, eu tenho aqui uma visão geral, né? Do que está acontecendo, né? Bom, tem a resposta, inclusive, do que você perguntou. Não tinha me tocado o que eu tinha colocado aqui, mas está aqui, tá? Então, a probabilidade para ser laranja vai ser 9 sobre 20. Então, é mais provável que eu pegue uma laranja... Perdão. Que eu pegue uma maçã do que eu pegue uma laranja. Né? Mas, como a caixa azul é mais provável de ser a que vai ser selecionada, quando eu combino essas coisas, eu chego a uma conclusão interessante, que mesmo tendo menos maçã, ela ainda é mais provável de ser a escolhida. Né? Esse é o exemplo que eu vou dar na segunda metade da aula, né? Se eu tenho uma classe que ela é mais frequente, né? Eventualmente, ela pode ponderar no resultado de classificação. Eu posso usar essa informação para compor a minha classificação, que é o que eu vou mostrar depois para vocês. Mas, beleza. Essa é a primeira pergunta. Eu quero outra agora, que é um pouco mais complexa e é mais interessante para nós aqui. Que é o seguinte. Dado que eu observei uma laranja, né? Então, agora eu sei, né? A fruta já não é mais aleatória. A fruta é determinística. Foi observada. Dado que eu observei que é uma laranja, qual que é a probabilidade da caixa ser a vermelha? Então, olha a minha pergunta aqui, escrita em termos matemáticos de probabilidade. Qual que é a probabilidade da caixa ser a vermelha? Dado que, aquele simbolozinho, né? Essa barrinha aqui. A fruta é orange. Então, como que eu respondo esse negócio aqui? Esse cara aqui não é mais aleatório. Foi observado. Agora, eu quero saber qual é a probabilidade da caixa ter sido a vermelha. Ou poderia ser a caixa azul. Tanto faz. Qualquer uma dessas duas perguntas aqui, o processo é o mesmo. Qualquer escolha aqui vai dar a mesma interpretação. Posso resolver para qualquer um desses casos aí. Esse tipo de pergunta, vou repetir ela aqui. Observei uma coisa. Qual que é a probabilidade de outra coisa dada a essa observação? Isso é teorema de Bayes sempre. Essa é a cara de uma coisa que você pode resolver com o teorema de Bayes. Então, o que diz o teorema de Bayes? Qual é a probabilidade de uma coisa dada a outra coisa? Então, é isso que ele responde. É exatamente isso que a gente quer. Qual que é a probabilidade de ser uma caixa dada que a fruta é tal? Aí, o que eu preciso é só preencher esse lado direito. Então, nesse lado direito, eu inverto as probabilidades, né? Então, vamos tentar colocar aqui em termos... Com a notação que a gente está usando. Então, qual é a probabilidade da fruta da caixa ser vermelha, dado que a fruta é orange? Então, isso aqui vai ser igual. Vou pegar o lado direito da equação agora. Eu inverto as probabilidades. Então, o que era x passa a ser y, o que era y vira x. Então, fica f igual a O, p igual a R. Vezes o p de y, que é p de B igual a R. Dividido por p de x, que é p de F igual a O. Então, é basicamente resolver esse tipo de equação aqui, né? Se você olhar o lado direito, todos esses caras aqui a gente tem. A gente consegue determinar esses caras aqui. A gente tem essas informações a priori aqui. Mas vamos lá. Vamos tentar resolver, então, esse problema. Vou colocar ele de forma mais compacta aqui para vocês. Então, qual que é a probabilidade da caixa ser vermelha, dado que a fruta é orange? Então, inverti as probabilidades. P igual a R, F igual a O. Então, p de F igual a O, dado que B igual a R. F igual a R, eu tenho esse cara aqui a 3 quartos. P de B igual a R. B igual a R eu tenho, 4 décimos. F igual a O. F igual a O, eu acabei de calcular antes ali, né? Que é o 9 sobre 20, né? No slide anterior, né? Probabilidade marginal. Eu já tinha calculado ele antes, né? Então, dividido por 9 sobre 20 ou vezes 20 sobre 9. Então, essa probabilidade aqui é 2 terços. Então, a probabilidade da caixa ser a vermelha, dado que a fruta é a laranja, é 2 terços. Vamos olhar para o problema aqui, né? Então, se eu observei uma laranja, a probabilidade da caixa ser vermelha é 2 terços. Claro, tem mais laranja aqui, né? Mesmo a caixa vermelha tendo uma probabilidade de escolha menor, eu ainda tenho bem mais laranja lá dentro, né? Então, essa interpretação da probabilidade final aqui faz sentido, né? Tem uma... É algo que eu consigo observar nos dados que eu tinha para o problema. Tá? Para ver se vocês entenderam, façam o seguinte, ó. 5 minutinhos aí para vocês fazerem a probabilidade da caixa ser a azul, dado que a fruta é orange. Substitumam esses caras aqui só para ver se vocês... Que valor vocês chegam aí, rapidinho. Tentem fazer aí, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Só para ver se vocês entenderam aí como manipular o teorema de Bayes, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, aproveita aí para perguntar nesse meio tempo aí. Ah, tem que ser um terço, né? É. Chegou a calcular aí, só para se convencer? Calculei, aham. Beleza. Beleza. Então, essa manipulação do teorema de Bayes aqui, ela é bem... Assim, por mais que pareça meio básico, assim, ela tem uma implicação bem poderosa, né? É um fundamento, assim, muito forte, né? Dentro da... Da área de probabilidade, né? Então, uma outra interpretação que a gente pode ter, olha só. A probabilidade da caixa ser vermelha, inicialmente, ela valia P igual a R, 40%. Então, isso aqui é o que eu achava a priori sobre aquele evento, tá? Então, eu não conhecia mais nada, eu só sabia que a probabilidade daquela caixa ser... A vermelha era 40%. Mas aí, alguma coisa aconteceu, né? Algum evento foi observado. Eu consegui observar algo que aconteceu no mundo físico. Eu coletei um dado, né? Veio um dado para mim, ó. Laranja foi observado. Veio um dado. Beleza. Dado que isso aqui foi observado, agora eu consigo atualizar o que eu acredito sobre isso aqui, né? Levando em conta essa observação. Então, agora, a minha probabilidade que antes era 40% passou a ser maior, dois terços aqui, né? Dado que eu observei alguma coisa do mundo real, tá? Então, dado que eu coletei uma informação, eu consigo atualizar a minha probabilidade. Se eu precisar tomar uma decisão com base nisso, eu agora tenho mais informação, né? Então, se você precisasse definir alguma coisa sobre essa caixa, né? Agora que você tem uma probabilidade de dois terços, né? De repente, ela pode ser melhor para você do que aquela probabilidade de 40%. Tentando trazer para o nosso contexto de reconhecimento de padrões isso, né? Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se eu consigo formular ela direito, mas eu vou tentar fazer. Tipo assim, se... Falando de probabilidade, né? Se eu escolho uma fruta igual a gente está fazendo agora. Se eu escolho uma fruta laranja, eu sei que a probabilidade de ter vindo de tal caixa é o resultado da conta. Tem uma prova matemática que faz isso. Se eu fizesse isso com o Perceptor, por exemplo. E daí eu escolho lá da... Eu pego só o... Tipo... O resultado de saída, o target, né? E eu consigo inferir qual que são as entradas. Eu consigo fazer o caminho inverso também no Perceptor. Tipo, ou essa prova... Ou não tem uma prova matemática que diga que o número que eu encontrar vai ser realmente verdadeiro. Tem. Tem um negócio chamado que é... Aí o buraco é um pouco mais embaixo, tá, Bruno? Mas assim, existe uma interpretação Bayesiana para uma rede neural. Então, você pode... Existe um caminho para isso, tá? Que é tentar entender como que uma rede neural pode ser interpretada do ponto de vista dessas inversões de probabilidade igual o Teorema de Bayes fornece, tá? Esse caminho aqui é longo, tá, cara? Isso aqui não é trivial, tá? Eu vou tentar, na segunda metade da aula de hoje, mostrar uma forma de usar o Teorema de Bayes no nosso contexto, mas que não é essa. Porque essa é muito complicada para o começo, assim, sabe? Então, para te responder de forma rápida, sim, existe, né? E isso é super ativo. Tem um monte de gente mexendo com isso aí, né? É uma área bem ativa de reconhecimento de padrões. Mas eu não vou falar dela porque ela, de fato, é muito complicada para nós. Se eu vou falar de uma outra, é um pouco mais simples, tá? Eu pergunto isso porque tem coisas que a gente não consegue provar matematicamente, né? Mas vamos supor que eu faço um modelo e o modelo sempre dá um resultado. Então, eu consigo estabelecer uma relação causal entre as variáveis que estou colocando e a saída, porque o modelo convergiu. Acho que essa aqui é a pergunta final, assim, que eu queria entender. Sim. E essa tua pergunta, ela é super profunda, assim, sabe? É o que essa galera tenta interpretar. Não existe uma relação direta, assim, né? E nem uma prova matemática em cima disso. Existe uma interpretação. Você pode usar o Teorema de Bayes para te ajudar nessa interpretação. Por exemplo, ele pode te dizer o seguinte, ó. Fazendo essa inversão de probabilidades, pode ser que essas entradas aqui são as que mais influenciam na saída. Ou essa camada aqui é a que mais influencia na saída. Ou essa operação nessa parte da rede é a que mais influencia na saída. Esse tipo de coisa é possível fazer, sabe? Mas não para todos os problemas e nem para todas as soluções. É para um caso específico, sabe? Ah, para esse dataset, para esse modelo, eu consigo ter esse tipo de inferência. Entendi. Mas se você procurar ali, né? Vou colocar a palavra-chave aqui, porque depois você pode dar um Google nisso aqui, ó. É Bayesian Interpretation de Neural Networks ali, né? Se você procurar alguma coisa nesse sentido aqui, você vai ver que existe, né? Um universo inteiro aqui desse tipo de interpretação aqui para para redes neurais. E para outros modelos também, tá? Existe o Bayesian Logistic Regression. Existe o Bayesian Linear Regression. Existe uma infinidade de coisas aqui, tá? Eu vou tentar hoje só começar uma pontinha em cima desse negócio aqui. Para pelo menos vocês saberem o que é isso, né? Que eu acho que é o mais importante. Mas esse papo aí, nossa, é super avançado, tá? É que eu pensei em umas coisas relacionadas a isso, mas daí depois da aula eu falo com o professor. Beleza. Tranquilo. Pessoal, deu para acompanhar aí? Alguém ficou com alguma dúvida nessas continhas aí? Deu para entender essas regras de probabilidade? Essa manipulação mais simples aí? Querem que eu repita algo aí? Não sei se ficou claro. Então, beleza. Então, eu vou partir para a sequência aí, que é falar um pouquinho sobre a parte de estatística, né? Então, quando eu falo em estatística, é que eu estou tentando modelar matematicamente aquela variável aleatória. Então, até agora eu falei de probabilidade, como que eu manipulo probabilidades. Agora, eu quero tentar encontrar uma expressão matemática que determina o comportamento de uma variável aleatória. Então, voltando aqui, ó, no que eu já falei antes. Deixa eu dar um passo para trás aqui. Eu quero agora tentar encontrar, né? Se eu estou falando que uma variável... No caso contínuo, fica um pouquinho mais fácil de entender isso, né? Aqui o discreto, às vezes, né? Mas, enfim, vale para os dois, tá? Dado que eu tenho uma função, né? Uma PDF, poderia ser uma PMF, né? Que descreve o comportamento de uma variável aleatória, né? Então, beleza. Eu sei que existe essa PDF. Ela tem essas propriedades aqui, beleza? A partir dela, eu posso tirar probabilidades, né? Beleza? A gente já viu como que manipula essas probabilidades, inclusive. Mas aí a pergunta é a seguinte. Beleza, e esse f de x aqui? Como que eu posso descrever esse cara aqui matematicamente? E se eu conseguir descrever esse cara matematicamente, que parâmetros que são importantes para esse cara? Como que eu posso definir matematicamente esse negócio aí? Então, esse que é o viés da estatística. Então, agora eu coloco uma expressão matemática em cima daquele negócio ali, tá? E aí, em cima daquela expressão, então, eu determinei quem é o f de x, então eu determinei quem é a PDF ou a PMF lá, né? Beleza? Eu tenho uma expressão matemática para esse cara. Agora, que parâmetros que eu posso observar para esse f de x aqui, para que eu consiga descrever ele da melhor maneira possível, né? Ou que parâmetros que são os que mais importam para definir quem é esse cara aqui. Então, de uma maneira bem simples, né? Lembrando da gaussiana. Eu já vou falar mais sobre ela, mas como eu sei que vocês têm uma certa familiaridade com ela, né? Já devem ter visto ela antes, né? Tem uma função gaussiana aqui. Então, eu tenho x. Então, a PDF desse cara aqui é uma PDF gaussiana lá, beleza? Então, eu sei que ela tem esse f de x que é dado por essa cara aqui, né? Então, esse é o f de x da gaussiana lá. Tem uma expressão matemática para esse negócio aqui. E aí, eu tenho dois parâmetros que são os mais importantes para a gaussiana, que é a média e a variância, que conhecendo isso daqui, eu conheço tudo sobre a gaussiana. A média vai dizer onde ela está centrada e a variância vai dizer o quanto ela está concentrada ou aberta, em torno da média, né? Então, se eu tenho esses parâmetros, eu consigo determinar completamente a minha PDF. e conhecendo a PDF, eu posso dizer um monte de coisa sobre os meus dados, né? Então, eu posso caracterizar um monte de coisa sobre eles, né? Sobre essa minha distribuição dos valores, tá? Então, em geral, essas estatísticas que são as mais importantes, né? São as que resumem a PDF, a gente chama elas de summary statistics, tá? São as que resumem essa característica da PDF. E as duas mais clássicas que existem é a média e a variância, tá? Existem várias outras aqui, né? Eu posso estender isso aqui, entrar numa coisa muito mais aprofundada do ponto de vista estatístico, mas vou me ater a essas duas aqui, que são as mais importantes para a gaussiana e para outras PDFs ou PMFs que existem por aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na definição mais básica do que é a média e do que é a variância e daí depois eu vou trazer a conexão disso aqui para exemplos de PDFs mais comuns, que é, por exemplo, a gaussiana, tá? Então, começando com a definição da média, tá? A definição da média de uma variável aleatória, x qualquer aqui, né? Que pode ser discreta ou contínua, tá? Tanto faz. Ela é esse valor esperado. Então, se ela for uma variável multidimensional, ou seja, que eu tenha várias dimensões para ela, né? No meu exemplo da gaussiana ali, eu tinha uma dimensão só, mas eu poderia ter várias dimensões, não tem problema. Ela vai ser o tal do valor esperado para cada dimensão dessa variável, ou a esperança. Isso aqui em português é horrível, mas é a expected, né? Esse simbolozinho aqui, né? É, expected, velho. Seria a melhor expectativa, professor? Putz, cara. A tradução em português é bem confusa, assim, sabe? Cada literatura traduz de um jeito. Tem gente que chama de esperança, valor esperado... Cara, independente do nome que você dá para esse negócio aí, o que importa é como ela é calculada, tá? Então, ela, do ponto de vista de integral, ela vai ser a multiplicação de cada um dos infinitos pontos que eu tenho de x pelo valor de p de x, tá? E vou fazer essa integral ao longo de todo o tempo, tá? Se for discreto, é uma soma. Soma de todos os possíveis valores de x vezes o p de x. Vamos pensar no caso da gaussiana para tentar entender o que isso significa. Então, eu tenho uma gaussiana que tem a média zero. Espero que todo mundo, né, já tenha visto isso antes para não ser uma novidade tão grande, né? Então, eu tenho x aqui e tenho a... Cada valor desse daqui, né, da gaussiana é o p de x, né? Então, esse é o p de x, a PDF dela, e esse é o x, tá? Se eu somar, integrar isso aqui, né, ao longo de toda a existência de x, ponderando cada x pelo p de x, ou seja, eu pego esse x, multiplico por esse cara aqui, esse x por esse cara aqui, esse x por esse cara aqui, vou fazendo isso para toda a existência desse negócio aqui, né? De menos infinito até mais infinito, e se eu fizer toda, resolver toda essa integral aí, o valor que eu vou ter no fim é exatamente essa média que está aqui, tá? Então, essa é... Seria o valor esperado, ou a média aí, né? A mean, né, o valor... Em inglês é mean, tá? Que tem diferença em termos de nomenclatura, já vou falar sobre isso, tá? Mas se eu resolver essa continha aqui, o que eu obtenho é esse cara que está aqui, tá? Ah, professor, mas calcular a média não é só pegar todos os valores possíveis lá, né? E dividir, né, pela quantidade de exemplos que eu tenho, a quantidade de dados que eu tenho lá, né? Sim, isso aqui também pode ser um estimador para a média. Isso é uma estimativa para a média. O que eu estou falando é a definição formal do que significa média, mean, em inglês aqui, tá? A definição é essa. Então, se você conseguir calcular essa integral para toda a existência, beleza, está aí a tua... o teu valor da média. Se você não consegue calcular isso aqui, tudo bem, aí existem estimadores, tá? Já vou falar de estimadores para vocês, estou só falando da definição da média por enquanto, tá? Isso aqui é a média empírica, tá? Isso aqui, a galera da estatística vai à loucura se você mistura essas definições. Mas deixa quieto isso por enquanto, depois eu falo desse cara aqui. Então, essa é a definição da média, né? Do ponto de vista de estatística, tá? Diferença entre mean, median e mode, né? Lá do... Para dar essa interpretação que também é importante e às vezes confunde, né? Então, a média, já falei o que que é, né? Então, é a definição do valor esperado ali, tem que resolver aquela conta, né? A mediana, se a gente ordenar os valores, né? E pegar os 50% dos valores que são maiores, né? Que é a mediana. E os 50% que são menores, né? Esse valor aqui, que é o meio dessa ordenação, é definida como a mediana, tá? Então, tem relação com a própria ordenação, tá? Então, eu ordeno 50% que for menor e 50% que for maior, aquele 50% é a mediana. Aquele ponto que define esse corte é a mediana, tá? A moda é o valor mais frequente, né? Então, é o valor mais recorrente ali, né? E a média, eu já falei ali, é aquela definição de antes, tá? Também existe uma estimativa para média, mas daqui a pouco eu falo sobre ela, tá? Então, se eu tenho uma distribuição com essa cara aqui, média, moda e mediana são equivalentes, né? Aí, quando essa distribuição é dita assimétrica, ou seja, tem um ponto aqui central deslocado, né? Essas interpretações mudam um pouco, tá? Então, a moda pode ser diferente da mediana e tal. Cada distribuição tem a sua particularidade em relação a isso. Mas a definição é essa que eu falei aqui para vocês, tá? Não precisa se preocupar com mais nada fora isso, tá? Você pode recorrer a essa definição se tiver dúvida. Parênteses, esse negócio aqui. Aí tem a tal da covariância e a variância, tá? Que é a outra estatística. Eu falei da média, que é uma estatística. E agora eu vou falar da covariância ou variância, tá? Que é a outra estatística importante, tá? Então, a covariância, ela diz o quanto uma variável está variando, né? Do ponto de vista linear, né? Em relação à outra, tá? Matematicamente, a covariância é eu pegar o valor esperado de x menos o valor esperado de x, a média de x, né? E y menos a média de y, né? Ou uma outra anotação compacta aqui, né? É pegar e de xy menos e de x vezes e de y, né? Isso aqui tem umas questões de independência estatística que eu estou, de uma certa maneira, pulando aqui, tá? Mas só para ficar com essas duas definições aí, tá? Também vale para o caso multidimensional, quando x e y são vetores, né? Então, eu posso calcular dessa forma aqui e tal. Tem umas propriedades, mas beleza, né? Esse caso multivariado é só uma generalização, tá? Então, é uma conta que eu faço em cima de x e y para obter a tal da covariância, tá? A covariância, quando ela é multidimensional, né? Ela vai gerar um negócio chamado matriz de covariância, tá? Então, quando eu tenho x e y sendo um vetor, eu posso medir a covariância para cada par de variáveis, né? Então, x1, x2, x1, x3 e assim sucessivamente, né? Ou x e y, né? Também posso medir a covariância entre essas duas variáveis e tal, né? Mas quando eu restringe, então, eu vou olhar aqui para um caso, que é o mais importante para nós aqui, né? Quando eu restringe para olhar somente para uma variável, então, eu estou preocupado, né? A covariância de uma variável em relação a ela mesmo, vamos supor que o x é um vetor, tá? Então, eu tenho um x lá, que é um vetorzinho. x1, x2, x3, assim sucessivamente, né? E eu quero medir a covariância entre x e x, né? Ou seja, eu estou só olhando para x, para todas as suas dimensões, né? Eu tenho um negócio que é a variância. Então, quando eu olho para uma variável só, eu posso resumir a covariância como variância. Então, a variância é um caso específico da covariância, onde eu calculo a covariância olhando só para x. E se eu fizer essa conta aqui, né? Que é aplicar essa expressão agora, é só x, né? Só aparece x aqui, né? Caiu fora o y, porque eu estou olhando só para o x. Então, isso dá origem à tal da matriz de covariância. Pode ser entre x e y também, não tem problema, mas eu estou olhando só para x, porque isso aqui é mais interessante para nós aqui, para chegar na gaussiana, que é o que importa. Então, essa matriz de covariância, ela vai dizer o seguinte, a variável x1, em relação a x1, ela tem esse valor, que vai ser o resultado dessa conta para essa posição. x1 e x2 vai ter esse valor aqui, né? Que é o resultado dessa conta para essa posição da matriz. E assim sucessivamente. Eu posso olhar para como cada variável, x1, x2, x3, etc., varia em relação a uma, uma em relação a outra, né? E essa matriz de covariância, então, ela vai dizer qual que é a cara dos meus dados. Como isso acontece, eu já vou falar para vocês, tá? Então, se eu calcular essa covariância dessa forma aqui, eu obtenho uma matriz, e essa matriz diz como que as coisas estão variando. Já mostro uma interpretação gráfica desse negócio aqui, que vai ficar um pouco mais claro. Antes disso, deixa eu só passar para uma outra definição aqui, que é a relação entre covariância e correlação. Então, covariância é quanto uma variável varia em relação a outra, né? Então, do ponto de vista linear, isso é sempre linear, tá? Então, se uma variável cresce, quanto a outra cresce linearmente em relação a ela, né? E existe uma relação entre uma definição estatística chamada correlação e uma relação estatística chamada covariância. Então, a covariância e a correlação estão relacionados por essa equação aqui. Então, se eu pegar a covariância e normalizar pela variância de x, variância de y aqui, né, raiz, eu normalizo a covariância e ela fica com o valor entre menos 1 e 1, tá? Então, a correlação, isso é bem importante, porque a galera mistura esses termos aqui demais, né? A correlação, ela é uma medida normalizada da covariância. Então, isso aqui é um troço importante também, que é legal falar. Quando eu dei aula de regressão linear lá, eu montei uma matriz de correlação e tal, e agora, né, a interpretação é mais ou menos a mesma para a covariância, só que ela é normalizada. Isso ajuda, né? Porque se é normalizado, a gente sabe que o mínimo e o máximo estão sempre entre menos 1 e 1. Beleza, então agora vamos para a gaussiana. Eu já vou explicar onde que entra esse negócio no caso da gaussiana, tanto unidimensional quanto multidimensional, tá? Então, eu tenho duas estatísticas aqui. Uma que é a média e outra que é a covariância, tá? Que quando eu meço ela, a variável em relação a ela mesma, vira a tal da variância, né? Então, vamos lá. Se eu tenho uma gaussiana unidimensional, a expressão para a gaussiana unidimensional é essa daqui. É a fórmula, né? Então, 1 sobre raiz a total, né? Exponencial, né? x menos a média, 2 sigma ao quadrado. Então, essa gaussiana, ela é parametrizada por um negócio chamado média, que é esse mi aqui, né? E um negócio chamado variância, que é esse sigma quadrado, tá? Então, aqui está a variância, beleza? Como que eu calculo esses caras aqui? Bom, se eu fizer a integral de cada xi multiplicado pelo p de xi e tal, né? Ao longo de toda a existência de x lá, eu vou calcular a média, que é a definição lá da média. Para a gaussiana, esse ponto aqui é exatamente o máximo da função. Essa é a média. Aqui é a média. E a variância, se eu calcular, né? Aquela outra expressão matemática que eu coloquei lá, que é x menos a média de x, né? E fizer isso basicamente só para x, né? Porque eu estou olhando só para uma variável aqui, né? A variância, ela tem... Ela vai dizer qual que é a abertura desse negócio aqui, né? Então, essa abertura, que é a variância aqui, né? Quanto maior, mais largo. Quanto menor, mais estreito. Então, essa é a interpretação da média para a gaussiana e essa é a interpretação da variância para a gaussiana, né? Ponto importantíssimo, pessoal. Isso aqui é... Acho que é muito... Bom ficar claro desde já. Se eu tiver uma outra distribuição estatística, sei lá, uma distribuição estatística discreta, Bernoulli aqui, sei lá. Vou pegar qualquer uma, tá? Se eu pegar essa distribuição, ela vai ter a sua PMF, porque é discreta, né? Então, existe uma fórmula matemática para ela aqui. Eu posso calcular qual é a média desse negócio aqui e eu posso calcular a variância desse cara. Também dá para calcular a mediana, a moda e tal, né? Não estou preocupado com isso aqui. Dá para calcular outras estatísticas, inclusive, que eu não estou falando aqui, né? Que não são as summary statistics, né? Mas a summary, né? Que é média... Média e variância existe para qualquer distribuição que tenha a sua função determinada. Então, média e variância não é uma coisa da gaussiana. Muitos alunos se confundem com isso, assim, eu vejo que às vezes vira uma bagunça na cabeça, né? Média e variância é uma coisa que existe para qualquer PMF ou PDF que tenha a sua função determinada matematicamente. Então, eu consigo aplicar a definição de média e a definição de variância nessa expressão matemática aqui, né? Calcular aqueles somatórios, fazer todas aquelas contas lá e determinar qual que é a média para esse negócio e qual que é a variância. Não estou falando dessa distribuição porque eu não estou preocupado em outras, quero focar só na gaussiana. Mas eu queria que isso ficasse claro para vocês, né? No sentido que qualquer distribuição matemática possui a sua média e possui a sua variância. No caso da gaussiana, existe essa interpretação. Ótimo, é fácil de ver isso, né? Nem todas têm essa interpretação fácil. Média é o ponto máximo e a variância é quanto ela abre ou concentra em torno da média. Matematicamente, a expressão é essa. Aqui entra a média, aqui entra a variância. Isso se o x for unidimensional. E se o x for multidimensional? Aí começa a ficar mais interessante, né? Então, quando o x é multidimensional, a expressão é essa daqui, ó. A expressão está aqui. A média vira um vetor de médias. Então, é o ponto central aqui, ó. Zero e dois, nesse caso aqui. Então, esse é o vetor de médias, tá? Está aqui o meu vetor de médias. Mi é um vetor, tá? Média em x1 e média em x2. E a matriz de covariância, que é esse cara que está aqui, ó. Que é aquela mesma matriz de covariância que eu acabei de definir agora há pouco para vocês aí, né? Que olha as covariâncias entre x nas suas várias dimensões. É o que vai dar a cara da distribuição dos dados dessa forma aqui, ó. Se ele vai estar mais achatado, mais espalhado, vai estar rotacionado ou não vai. Isso é o que a matriz de covariância vai dar, tá? Então, a interpretação geométrica, isso é bem importante, da matriz de covariância, é essa. Então, olha só. Se eu tiver uma matriz de covariância diagonal, tá? Então, aqui está a minha matriz de covariância. Duas dimensões só para ficar mais fácil de ver, tá? Ela é diagonal. Estou considerando que o σ1,2 aqui, ele é zero, tá? Ela é sempre simétrica, inclusive, essa matriz, tá? Se esse cara aqui na diagonal, σ1 ao quadrado, for igual ao σ2 ao quadrado, os dados vão estar distribuídos com essa cara aqui, ó. Eles vão estar espalhados dentro dessas circunferências aqui, né? Quanto mais perto do centro, mais provável. Quanto mais longe, menos provável, mas vai estar com essa cara de distribuição. Então, se eu sei a matriz de covariância, eu sei a cara da distribuição dos dados naquele espaço. Desde que ele seja representado por uma gaussiana, né? Se o σ1 for muito maior do que o σ2, o que acontece é que ele começa a achatar os dados aqui, ó. Então, os dados começam a se espalhar mais nessa direção ali, elíptica, né? E, por último, se a matriz for não diagonal, ou seja, eu tenho valores diferentes aqui, né? Eu tenho valores fora da diagonal, né? Eu começo a rotacionar os meus dados, tá? Então, eles podem rotacionar no espaço, podem estar achatados, podem estar mais esféricos, né? Mas, se eu conheço, então, a média, eu sei onde aqueles dados estão centrados. E, se eu conheço a matriz de covariância, eu sei qual que é a cara daquela distribuição. Então, ou ele está mais achatado, ou está mais espalhado, ou está elíptico, ou está esférico. Isso vale para qualquer dimensão. E lembrando só, então, que a definição da matriz de covariância vem dessa expressão que está aqui, né? Preciso calcular esse valor esperado, fazer tudo isso aqui para chegar nessa matriz. Definição formal. Tem uma estimativa aí que se faz, que é mais simples, depois eu mostro como que ela é calculada. Então, essa é a interpretação para a gaussiana. Outras distribuições têm essa interpretação? Tem. Se eu pegar aqui outra, sei lá, vamos pegar, multidimensional Bernoulli distribution. Vamos ver se eu acho rápido isso aqui, que às vezes não é tão trivial. Isso aqui não é uma distribuição comum para multidimensionalidade. Vamos ver. Desverso. Normalmente é só unidimensional. É, acho que vai ser um pouco mais complicado. Vamos ver isso aqui. É, uma distribuição bem mais complexa aqui, né? Nem vou entrar com isso aqui, que eu acho que eu vou mais bagunçar vocês, essa Laplace, do que ajudar. Essa aqui, no fim das contas, ela acaba virando a gaussiana em alguns casos, então... Enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. É possível determinar, então, essa média multidimensional aqui, ou essa matriz de covariância, para qualquer distribuição. Cada uma delas vai ter a sua forma. E como que eu calculo isso aí? Independente da distribuição, a fórmula para matriz de covariância é essa, e a fórmula para matriz de... Para o vetor de médias é essa daqui. Sempre essa daqui. Ah, mas se for uma gaussiana, tem outra forma de calcular? Tem. Então, tem uma estimativa para a média da gaussiana, que é fazer a média, por exemplo, de todos esses pontos aqui, ou, no caso multidimensional, fazer a média para x1 e a média para x2, e tem uma formulazinha para matriz de covariância usando os dados. Então, existem outras maneiras. Não precisa só usar a definição ali sempre, né? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Não vou entrar nelas agora, porque isso tem a ver com os estimadores, que é a segunda metade da aula. Só estou falando aqui que existe essa interpretação da média e da matriz de covariância que pode te ajudar a dizer qual que é a cara dos dados. Então, quando vocês usaram aquela função lá para gerar dados distribuídos, distribuídos com uma gaussiana multidimensional lá, multivariada e tal, né? Quando você quer gerar os dados, por exemplo, você quer eles com essa cara aqui, ó, mais concentrados aqui no meio, e essa distribuição mais esférica, você sabe que você tem que colocar esse vetor de média e uma matriz de covariância que tenha essa característica aqui. Se você quiser achatar os seus dados numa dimensão, mexe na matriz dessa forma. Se você quer rotacionar os seus dados, mexe nessa forma aqui. Então, é uma forma de você gerar dados multidimensionais, ou você pode, a partir de um conjunto de dados, né? Dizer qual é o vetor de médias e qual é a matriz de covariância que descreve esse cara aqui. Depois eu explico como. Mas estou falando tudo isso aqui para dizer para vocês que existem duas estatísticas principais para qualquer distribuição, inclusive a gaussiana, que é a média e a covariância, ou a variância. Professor, e qual seria o significado geométrico do desvio padrão? Não é tão relevante também para análise? O desvio padrão, ele está relacionado com a variância, é uma continha, né? Você faz a raiz quadrada, você obtém o desvio padrão, né? Então, ele é uma... é a mesma interpretação da variância, tá? Só ele tem uma relação ali, matemática, com a variância. Tanto faz, tá? Tem gente que prefere trabalhar com o desvio padrão, porque dependendo da área, o desvio padrão tem uma interpretação maior do que... melhor, assim, do que a variância e tal, né? E aí fica mais fácil de caracterizar. Três desvio padrão, dois desvio padrão. Por exemplo, aqui eu estou representando dois desvio padrão nesse negócio em vermelho aqui, ó. Então, significa que em duas vezes o sigma, que é a raiz da variância, né? Tá dentro desse intervalo aqui. Depende da área, tá? Tem gente que só mexe com variância, tem gente que fala de desvio padrão. Vai depender da área, tá? E eu falo variância aqui, porque dentro do contexto de reconhecimento de padrões, variância é a definição geral. para qualquer distribuição. Eu posso calcular ela daquela expressão que eu mostrei para vocês ali. Desvio padrão é uma coisa específica da gaussiana, tá? Também. O melhor, desvio padrão é uma coisa... é uma interpretação específica e mais usual para gaussiana, tá? Para outras distribuições não se usa muito, tá? Então, eu acabo falando mais em variância aqui do que qualquer outra coisa. Bom, gente, eu acho que... Eu vou parar a gravação aqui, tá? Mas se tiver mais alguma pergunta aí, vocês podem fazer. Ainda a gente tem a segunda metade aí da aula, então... Mas a primeira parte era isso, tá? Era uma visão geral de probabilidade...